O que é que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Mais uma coisa, vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, deu o melhor de si. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem, continue, cara, continue. Tá doendo? Eu sei que está. Seus braços estão queimando. Mas não desista, Brock. Continue, você consegue. Mais um passo, 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 passo. Vamos, Brock, continue. Mais um pouquinho. Não para não, não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. É bom a gente ver um vídeo desse, né? De incentivo de caminhar. Isso traz um pouco do objetivo do Roli 45, que é caminhar junto. Muitas vezes a gente está com uma carga tão pesada, tão difícil de caminhar, mas aí com alguém apoiando, falando, orando junto, compartilhando. Esse é o propósito que a gente tem criado, o Roli 45. É um grupo de homens que se reúnem uma vez por semana, que desfrutam desses momentos, muitas vezes numa carga tão pesada, mas estamos juntos para orar, para dividir. A Bíblia diz que Jesus falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Uma outra versão, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E é esse Jesus que a gente tem o propósito de mostrar a vocês, de levar, de compartilhar, de orar e de caminhar juntos, para que juntos nós vençamos. Além de fazer isso ao São José, nós também estudamos a palavra de Deus. E vamos estar com alguns temas interessantes. Por exemplo, a Bíblia diz, não julgueis para não ser desjulgados. E aí, o cristão pode julgar? Lá nos 10 mandamentos, você vê lá, não matarás. E se você for confocado para uma guerra, como é que fica o cristão? Nós já vimos a questão de suicídio, né? Pessoas que suicídio, você vê aí dizendo, uma pessoa que se suicidou vai direto para o inferno. Mas e se alguém jogar uma granada aqui dentro? E algum amado for lá e pôr lá em cima e segurar? E só ele se fala falecer. Isso é um suicídio ou não? Como é que fica isso? Então, quem é Jesus? Quem é Deus? O que é a igreja? Qual a missão dela aqui no mundo? São temas que a gente vai estar discutindo isso lá no Roli 45. Nas próximas semanas, vocês vão receber alguns e-mails mostrando de como você poderá participar disso. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.